Música Fora de moda em cima do toque africano O segundo birimbao, bomba e caixa e atabar Vamos denunciando o que acontece com a desprivilegia da classe Até parece uma viagem do tempo Brasil, um pedaço do planeta outros 500 Vamos relatar em tempos presentes O que a história não contou em um passado recém Em época sua escravidão, a lei Aurea nos libertou Sem termos para onde ir, a Deus dará nos deixou Sem patrimônio, sem família, identidade com fome A carta de alforria, grande farsa do homem Absorvo essas imagens, mas não acredito Ser humano bem mais baixo que o senso do ridículo Ordens da sociedade capitalista Sementinha do passado, hoje um declínio Antes de todos esses acontecimentos Louvado seja o senhor, todo protetor Ecoava o som dos tambores e atabaques O canto daqueles que pediam por liberdade Nasceu um menino, tornou-se homem Os deuses abraçaram a causa e lhe deram nome Zumbi, em outras palavras, tenta-me Sinônimo de liberdade e resistência Pedro, Álvares, ô-oh A espada de Cabral Godo à nossa raiz Pedro, Álvares, ô-oh Na escola não aprendemos nada Diz Pedro, Álvares, ô-oh Tesourinha, no fundo de espada Pedro, Álvares, ô-oh Uma louva aqui é o raciocínio da criançada Falar é fácil, fazer é o mais difícil Sempre com a mesma lorota e o pobre é enganado É isso aí